Oi, gente! E aí, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou, né? E sejam muito bem-vindos ao meu canal! Gente, no vídeo de hoje, eles vão vir testar um produto. Quer dizer, não testar, eu queria saber como que ia ficar no meu cabelo, porque meu cabelo estava bem esgotado. Esse já é o resultado, tá, gente? Mas eu vou colocar uma foto de como estava meu cabelo, principalmente no sol. Porque no escuro ele ficava até meio mais ou menos, mas no sol ele ficava meio estranho. Porque a pessoa aqui fez muito procedimento, deu umas belas, umas descoloridas, pintou o cabelo de tudo quanto é cor. Mentira, não, eu pintei de tudo quanto é cor. Mas eu mexi bastante no meu cabelo. E aí, conforme eu fui lavando, ele foi dando aquela desbotada. E daí, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi usar essa máscara aqui, né? O cabelo extrato, que é o castanho. Vocês estão curiosos para saber como que eu passei, como que estava o meu cabelo? Como se eu gostasse de novo, isso tá legal. Ah, e não deixem de me seguir no Instagram, que lá tem muitas fotinhas bacanas pra vocês acompanharem. E se inscreve aqui no canal pra fazer parte da família. E é isso, gente. Então, vamos lá, gente. Eu vou explicar mais ou menos como que eu fiz. Primeiramente, eu lavei meu cabelo com um shampoo da Simon Lime. Que é o de coco, que eu gosto muito daquele shampoo. Gente, ignora os barulhos. Porque aqui, agora, tudo agora que eu pego pra gravar, aparece moto, aparece carro, aparece tudo quanto é tipo de coisa. Então, ignora. Então, ela lavei com um shampoo. Daí, gente, o que eu fiz? Eu utilizei... Vou mostrar aqui pra vocês que ele tá um pouquinho manchadinho. Né? Porque só tinha um restinho e eu já aproveitei pra utilizar. Que é esse... Faz cachos aqui da... Da escala. Eu utilizei pra fazer uma misturinha. Com a máscara da Bio-Extratos. Vocês têm a opção de usar só a máscara ou fazer a misturinha como eu fiz. Eu optei por fazer a misturinha, primeiro, porque eu achei que não ia dar pro meu cabelo. Gente, eu tenho que falar a verdade. E, segundo, porque eu queria... Eu achei que... Não sei, eu pensei que talvez ia ser difícil pra desembaraçar e tal. Mas nem tanto, sabe? Eu gostei mega do... Do... Dele. Dessa máscara. Eu não achei que foi tão difícil. Mesmo ser utilizando só ela. E é uma opção, né? Pra quem quer que a cor fique mais potencializada. É aconselhável usar sozinha. Mas eu optei por usar com creme mesmo. Junto com creme. Porque eu achei que, sei lá, ia dar uma hidratada a mais no meu cabelo. Porque o meu cabelo estava nessa setada. Daí eu passei, né? A máscara colorante junto com a máscara da Scala. E deixei 30 minutinhos no meu cabelo. Enxaguei. Passei o condicionador aí também, de corpo da Salon. E... Daí eu olhei bem no espelho e vi como é que estava e tal. E depois eu fiz a minha finalização com o potão da Scala. Amido de milho que eu amo. Gente, que creme maravilhoso. Na verdade, todos os cremes na Scala que eu já testei. Eu gostei. Sério, esse mais castos eu gosto. Babosa é meu favorito. Esse amido de milho também é meu favorito. Já testei o potão do amor. Se vocês quiserem que eu traga uma finalização com ele. Comentem aqui embaixo. Se vocês quiserem que eu traga qualquer finalização, gente. Com qualquer creme, também comenta aqui. E minhas considerações finais a respeito do produto que eu gostei muito. Eu achei que deixou meu cabelo mega brilhante. E muito definido, gente. Olha essa definição, Brasil. Jesus. Meu cabelo fazia muito tempo que não estava definindo desse jeito. De verdade. Ele não estava ficando tão definido. Ele estava ficando um pouquinho esticado. Eu acredito que por falta de hidratação, né. Porque a pessoa que às vezes não tem tempo, né. É preguiça mesmo, né. É questão de tempo. Mas eu achei que, tipo assim, hidratou muito, muito. Eu gostei muito dessa máscara. Com certeza eu vou utilizar mais vezes. De verdade. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E eu fiz com muito carinho pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. E... Tchau! 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 Tchau!